E a receita de hoje é esse delicioso chocotone caseiro, simples, rápido e muito prático. Para a nossa receitinha, nós vamos precisar adicionar aqui na nossa tigelinha 200 ml de leite. Esse leite tem que estar bem morninho. Vamos adicionar aqui também uma colher rasa, uma colher de sopa rasa, tá? Não precisa ser bem cheia, de fermento biológico seco. Já vamos misturando e junto já vamos adicionar aqui 5 colheres de açúcar. Mexendo sempre para nós começar a ativar o nosso fermento. Tenho aqui 50 ml de óleo ou então você pode colocar 2 colheres de margarina que também dá certo. Belezura? Tá vendo que o fermento não está ativando? Coloca um pouquinho de farinha de trigo e continue a mexer. Nós precisamos ver a ativação desse fermento. Fazendo esse passo a passo vai dar super certo, tá bom? Vamos colocar mais um pouquinho de farinha porque nós precisamos formar um mingauzinho para nós começar a ver o crescimento. Vai misturando tudo, tá? Vamos misturar. Já já vocês vão ver que o fermento começa a ser ativado. E aí vai chegar o ponto em que nós estamos querendo. Vamos colocar mais um pouquinho de farinha de trigo. E vamos ativando o fermento. Esse passo a passo aqui é muito importante, tá? Que se você seguir ele, o seu pão chocotone vai crescer e que é uma beleza. Aí, já começou a ativar o fermento. Está perfeito, tá vendo? Olha, ele começa a ficar uma massa bem macia e você sente que ele já está crescendo. Vamos adicionar aqui, ó, dois ovos inteiros. Já vamos misturar. Mistura ele. Perfeito. Junto aqui, a gente já vai colocar, se você tiver, tá? Se você não tiver, pode substituir. Uma colher de essência para panetone. Deixa eu mostrar aqui, ó. Essência para panetone. Se você não tiver, não precisa. Coloque baunilha, tá? Coloque essência de baunilha aqui também. Dá super certo. Uma colher bem cheinha, ó. Delícia. Vou colocar até mais um pouquinho. Essa essência é sensacional. Ó, vamos colocar aqui, ó. Uma colherzinha. Duas colherzinhas de café de sal, tá? Colherzinha de café. E agora, temos todos os ingredientes que nós precisamos aqui. Vamos só dar mais uma misturadinha com o fuê. Eu já vou retirar ele daqui. Pronto. Misturei. Agora vai começar a ficar um pouquinho mais pesado. Então, agora eu vou trocar o fuê por essa colher de pau aqui, que ela é maravilhosa. E vamos misturar. Ó, nós vamos misturando e adicionando farinha de trigo. Farinha de trigo aqui, nós vamos estar utilizando umas 400 gramas. Mas, nós vamos ir adicionando e misturando e vendo a necessidade de usar mais ou menos, tá? Então, vamos lá. Bem devagar, porque nós temos um ponto certo e exato a chegar aqui. Não podemos deixar essa massa passar do ponto. Então, farinha de trigo, vai adicionando e vai misturando. Vai misturando e adicionando. E já, já nós vamos ter uma massa maravilhosa. Ai, meus camores, deixa eu dar um recadinho pra vocês. Sabe? É... Pra você que tá precisando empreender, ganhar aquela grana extra, clica na descrição aí, que eu tenho um link de um curso de brigadeiro gourmet. Esse curso, ele é feito em 7 dias. Em 7 dias, você aprende a fazer brigadeiro gourmet e vender e ganhar dinheiro. Ou seja, brigadeiro é vida. Todos nós amamos. Se tiver um dinheirinho, a gente compra. Então, não vai ser difícil pra você. Farinha de trigo aqui, nós vamos estar utilizando 350 gramas a 400. Nós vamos ir colocando, misturando e vendo a necessidade de colocar mais. Ó, terminamos. Olha a nossa massinha como está. Bem encuxenta. É desse jeito mesmo, tá? Agora, eu tenho aqui, ó, 200 gramas de chocolate, chocolate estilo gota. Deixa eu colocar aqui pra vocês verem bem bonito. Ó, chocolate... Esse chocolate, você pode colocar o quanto você quiser. Se quiser colocar mais, coloca mais. Se quiser colocar menos, coloca menos. Do jeitinho que você preferir aí, tá? Eu coloquei aqui uma quantia. Vou adicionar mais um pouquinho, porque eu quero que fique bem gostoso. Ó, agora nós vamos fazer com que o nosso chocolate se misture na nossa massinha. Então, nós vamos ir mexendo, tá? E vendo se precisa colocar mais ou não. Mas, a princípio, eu acho que isso tá ótimo. Olha aí, ó. Tá bem chocolatudo, né? Do jeitinho que a gente tanto gosta. Perfeito, né? Então, agora nós vamos colocar na nossa forminha. Pegamos a nossa assadeira. Minha assadeira eu untei com óleo e polvilhei farinha de trigo. E agora, eu tenho aqui um potinho com água, que eu vou tá molhando as costas da colher, pra poder tá fazendo a massa assentar. Então, nós vamos pegar aqui e vamos começar a colocar. Sempre molhando as costas da colher, tá? Que aí fica mais fácil pra gente fazer isso aqui, ó. E não grudar, tá vendo? Pra você que é novo aqui no canal, pra você que é nova, já vai logo deixando o joinha aí pra mim, tá? Se você não for inscrito, você se inscreve. Ó, eu já vou colocar na outra forminha também, que é pra mim ver o quanto eu devo colocar em cada forma. Que às vezes vai faltar ou vai sobrar, né? Vamos ver. Vamos colocando aqui. Lembrando que esse pão, ele não pode crescer muito mais além do que da forma. Por quê? Ele é uma massa mole. Se ele crescer demais, aí ele vai transbordar. Quando ele transborda, ele vai derramar mesmo, porque é uma massa mole, tá? Então, nós vamos deixar ele crescer até que chegue bem na ponta da forma. No topo. Vamos colocar aqui. Vou raspar a tigelinha aqui, porque a medida, ela é certa. Quer saber o tamanho das minhas assadeiras? Clica aí na descrição que tem. E se você não tiver forminha dessa, não tem problema. Pode fazer naquela forminha de bolo. Ou qualquer outra forminha, tá? Não se apega o detalhe da forma. O importante é você seguir o passo a passo da receita. Perfeito. Terminei de pegar tudo que tinha aqui. Agora, nós vamos modelar na forma. Ó, você molha as costas da colher e vem fazendo assim pra gente assentar isso. Bem certinho. Assenta a massa, deixa bonitinho. A outra também. Se você for fazer pra vender, você pesa, tá? Eu vou até pesar isso daqui pra gente ver com quanto mais ou menos que ficou cada um, tá? Que aí você já tem uma noção, caso você for fazer pra vender. Ó, eu vou pesar aqui pra vocês verem, tá? Quanto que vai dar. Nossa balancinha zerada. Coloquei. Opa! Coloquei. Ó, tá dando 559 essa. Aí a gente desconta 105, que é da forminha. Então, esse panetone aqui está com 454 gramas, tá? 454 gramas. Vamos ver o outro? Ó, esse daqui tá dando 523 menos 105 da assadeira. E esse daqui, então, no caso, ficou com 417. Agora eu vou mostrar pra vocês o peso da assadeira. Aí, é 105. Belezura? Então, nós descontamos, né, o peso da assadeira. E cada um ficou com aquele pezinho que eu falei pra vocês. Então, temos os dois aqui. Ó, eu vou pôr um saquinho aqui. E vou pôr pano de prato. O saquinho eu vou colocar pra que não grude no pano de prato, tá? Assim que ele crescer. Mas aí você vai ficar cuidando. Quando você ver que tá quase pegando no plástico, aí você tira e deixa ele terminar de crescer. Belezura? Pronto. Deixa aqui por uns 40, 40, 45 minutos. Ou dependendo do calor ou do frio da sua região aí, tá? Aqui eu acredito que com meia hora isso tá ótimo. Aí eu volto pra dar sequência. Voltamos, meus camores. Olha, tirei o saquinho, tirei o pano pra não grudar. Pra ficar bem bonitinho. E agora, vamos passar aqui, ó, um ovo inteiro com 4 colheres de leite. Só pra deixar o nosso chocotone, assim, aquela cor bem bonita, bem douradinha, por cima, tá? Vamos passar aqui. Vai ficar bem bonito. Passa em tudo. Isso é opcional. Se não quiser passar, pode derreter manteiga ou margarina e passar por cima. Também fica show de bola. Belezura? Jeitinho que tá aqui. Você já pode levar pro forninho. Ou você tem a opção também de colocar um pouquinho mais de chocolate em cima. Que também vai dar muito bom. É bom. É bom nada. É muito bom. Aí. Vamos colocando. Ó, coloca o quanto você quiser, tá? É bem opcional. E se você fizer essa receita ou qualquer outra, não esqueça. Vai lá no Instagram, Dicas Cassandra. Tire uma foto ou faça um videozinho. Compartilha lá e me marca que daí eu vou poder repostar. Tá bom? Acho que está ótimo. Bora levar o forninho. Forninho pré-aquecido ali. A 180 graus. Vamos colocar lá. E já já a gente volta pra ver como que está ficando essa nossa belezura de receita. 40 minutinhos de forno. E olha que delícia o nosso chocotone caseiro. Que você pode fazer aí e deixar a sua família apaixonada por essa receitinha. E receber muitos elogios. Olha isso. Lindo. Maravilhoso. Olha. Super assadinho. Bom demais. Agora vamos cortar. Vamos ver como que ficou. E se você é novo aqui, você já deixa o joinha. Se inscreve. Ativa o sininho, tá? E olha que maravilhoso. Olha isso. Hum. Muito bom. Aproveita e compartilha nossas receitinhas.